Bom dia, flores do dia! Dá bom dia, filho! Olha o tamanho dessa barriga, gente. Ele tá pontudo, ele tá aqui, ó. Ali temos uma caixa de novidade. Mas, vamos começar mais um vlog aqui pra vocês, um vlog do dia, né? Hoje eu só sei que neste momento estou indo pra minha consulta. Estamos de 36 semanas e vamos ver o que a médica vai dizer. Estou bem repousante ultimamente, porque esta criatura já está bem grande, bem gordinha. E vamos pra consulta, vamos ver se tem novidades. Quando eu chegar eu mostro pra vocês o que tem naquela caixinha ali, ó. E bora pra mais um dia. Eu preciso... Eu fui esses dias com muito sacrifício. Muito sacrifício lá na Sé, na Rua das Essências. Chegou as lembrancinhas dele, que veio da Jana, maravilhosa. Vou deixar o Instagram dela aqui. E aí eu vou dar uma incrementadinha, né? Comprei uns saquinhos, vou fazer um aromatizador. Mas aí eu mostro tudo pra vocês. Então, assim, ó. Esse vlog vai ser bem variado. Fica aqui com a gente. Já se inscreve no canal, deixa o like do amor. Acompanha no Instagram, gente, que tudo que acontece aqui, às vezes eu dou uma sumidinha agora no finalzinho. Mas lá no Instagram eu tô lá, então segue lá pra não perder nada. Então, bora pra consulta. E se minha médica maravilhosa, linda, diva, quiser aparecer, eu mostro pra vocês, tá bom? Vamos com a gente. Bom, gente, tô aqui com a doutora Thaís, minha médica. Olha como ela é linda, maravilhosa, novíssima, bela. A gente tá aqui. Fala um oi, pelo menos. Oi pra todo mundo. Tô aqui com a minha paciente querida, Camila. Fala o seu oi, trabalha. Nem um pouquinho, paciente exemplar, peso super controladinho, alimentação adequada, tudo bonitinho. Tá vendo, gente? Porque é já na hora. A gente fala e vocês não acreditam, né? E aí, vamos aí, já tá quase chegando, né? Verdade. Imagina, o Arthur nascer, a primeira pessoa que ele vê, essa pessoa linda. Arrasou. E é isso aí, gente. Eu tô indo pra casa e cheguei em casa, a gente conversa um pouquinho mais, tá bom? Amores, cheguei da minha consulta. Tô morrendo de sono, gente. Fala aí, amiga, se você tá de 36 semanas também, se você tá conseguindo dormir. Olha essa cara de sono de quem foi dormir 3 horas da manhã e acordou às 6. Mas tá valendo, né? Mostrei aí pra vocês a minha médica maravilhosa. Gente, pensa uma pessoa linda por fora e por dentro, gente. Gente, maravilhosa, linda, diva. E estamos aqui, né? Olha o tamanho dessa barriga. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Olha, gente. Olha o tamanho deste bucho. Esta criaturinha já está com 2 quilos, 860 gramas, 47 centímetros. Sim, gente. Com 36 semanas. Imagina, no final, ele vai tá o quê? Com 5 quilos. Vai tá o quê? Com 60 centímetros, né? Porque só ele quer crescer nessa vida. E estamos aí na reta final. Graças a Deus, na consulta, deu tudo certo. Embora eu tenha sentido, esteja sentindo muita dor, muita dor. Tipo, muita dor aqui embaixo, né? E a médica disse que é por conta das minhas outras duas cesáreas. Que vai ter que aguentar. O meu colo do útero tá fechadinho ainda. Então, não estou com dilatação ainda. Tenho tido muita contração de treinamento, gente. Muita, muita. Essa noite eu falei, não. Esta criança vai nascer hoje. Mas, graças a Deus, não. Não é o que a gente pensa, mas é o que Deus quer, né? E tá tudo bem, graças a Deus. Os meus exames, tudo correndo bem. Vocês viram aí, né? A médica elogiou, né? Não precisei nem falar, né? Graças a Deus, o peso tá se controlando, tá se mantendo. E é isso, gente. A partir de agora, eu começo a me consultar semana em semana, né? Uma vez por semana, pra ela ir acompanhando, pra ver se tá tudo certinho. Pra dentro de alguns dias aí, a gente já ter uma prévia aí da data. Eu já tenho mais ou menos uma noção da data, mas eu quero ter certeza, né? Então, vamos falar as coisas só quando a gente tiver certeza do que a gente tá falando. Mas, o Arturzinho tá bem. Ele não para, gente. Ele não para um segundo, um instante. Se ele for fora da barriga, o que ele é dentro da barriga... Eu falei pro Cleiton, nós, filho, nós somos premiados com o Caio e Karina, que não dão uma gota de trabalho. Mas, esse ser humano aqui, ele não para. Ele não tem hora. É de manhã, de tarde, de noite, ele tá lá pulando. Pulando, pulando, pulando. Como se ele estivesse no pula-pula, né? Então, mais amém, gente. O importante, ele tá... Ó, tô falando com vocês. Ele tá aqui, ó, minhocando na minha barriga. E isso é porque ele já tá encaixado. Imagina se ele não tivesse, né? Parece uma minhoca. E é isso, né, minhoca? Meu minhoco. E é isso, gente. Lembra da caixinha que eu falei pra vocês antes de ir pro médico? Sim, gente. Chegou tem... Um dia? Chegou dois... Dois dias, mais ou menos. Mas, como eu queria gravar pra vocês... Tá pesado. Eu vou usar pra vocês. É o carrinho do Arthur. É... A princípio, a gente não ia comprar carrinho. Eu ganhei um carrinho da minha amiga. É... Já usadinho. Um carrinho muito legal, muito bonito, conservado. Mas, é... O Cleiton foi lavar o carrinho, gente. Ele passou simplesmente... A esponja do lado abrasivo. Ficou a bagaceira. Arranhou todo o carrinho. E ele tava um pouquinho rasgadinho. Eu já sabia, né? Mas, ela me deu com tanto amor. E eu recebi mesmo. Muito grata. Mas, aí, a gente acabou vendo, assim, promoção. Deus preparou, aí, um... Um esquema. E a gente acabou comprando esse carrinho. Porque, na verdade, esse carrinho, ele é uma versão, assim... Tanto pra você usar em casa, quanto pra uma versão passeio. Então, ele é muito leve, gente. Acho que ele pesa menos de 6 quilos. Não sei. Se eu não me engano, é isso. Mas, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o nome do carrinho. Tudo direitinho, a referência. É... O link da onde a gente comprou, né? Nas lojas americanas. E, aí, se você quiser um pra você também, é ótimo. Porque ele fecha... Aqui, vocês... A caixinha que eu mostrei. Eu vou mostrar melhor pra vocês. Ele já tá montado. É só tirar, apertar. Ele já monta. Então, assim... Meu carro tem um porta-mala muito pequeno, né? E eu vou ter a praticidade de fechar ele, ele ficar pequenininho. Ele vira uma malinha. Então, fica mais fácil até de eu me locomover com o carrinho. E, aí, o que ela me deu, eu também vou usar. Mas, assim, tipo, que nem... Às vezes, se eu precisar deixar na minha mãe, o carrinho, enfim. Enfim. Né? Deus preparou. A gente tem que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Esse, provavelmente, vai ser bem, assim, mais pra gente sair mesmo. Devido ao tamanho dele, o peso, a praticidade, a facilidade. E é isso. Então, eu vou posicionar a câmera melhor. E vou filmar pra mostrar pra vocês. Bom, gente. O carrinho, ele é dessa marca Cosco. Tá? Ele é o Clever, dessa marca Cosco. Ele, se eu não me engano, é cinza com bege. Ó, tá vendo? Clever. É Clever Carrinho Pocket. Tá? Para crianças do nascimento, até os 15 quilos. 15 quilos, aí, dependendo da criança, dá pra usar até os 3 aninhos, tá? Deixa eu tirar aqui. Ui! Só porque eu não quero abaixar a nota, cai, né? Estão me dizendo assim, gente? Tudo que você não quer que aconteça, acontece. Aqui em casa é incrível. As coisas ficam caindo. Só porque eu não quero ficar abaixando, sabe? Quer não, posso, né? Então, vamos abrir. Lembrando que eu vou deixar todas as especificações, inclusive o link que eu comprei aqui no box de informações, tá? Então, não se reprimam. Ai, que cor linda, gente. Vamos ver se eu consigo, né? Cleiton não chegou ainda e eu preciso abrir esse carrinho, gente. Porque, olha, a pessoa tá controlando a necessidade, hein? Dois dias o carrinho chegar e eu não abrir. Isso é incrível, Brasil. Então, deixa eu mostrar de pertinho pra vocês. Ele já vem assim na caixinha. Eu acho que ele tá montado já. Então, ele é dessa cor, tá vendo? Tipo um beige, meio cinza, com preto. E eu acho que essa cor, gente, nesse tom ele é mais barato do que todo preto. Mas pra mim tanto faz, né? O importante é o carrinho, não é a cor dele. E aí, tá vendo? Ele tem essa alcinha aqui, ó. Que ele vira uma mala pra você carregar. Mas eu já vou mostrar pra vocês direitinho. Agora, levantei o negócio, não consigo mais abaixar, né? Agora, eu vou botar vocês lá pro cantinho. Pra eu poder abrir ele certinho. E mostrar, né? Vocês estão bonitinhos aí? Tá certinho? Então, vamos lá. Pra vocês verem como ele é levinho. Dá pra levantar com uma mão só, gente. Então, vamos ver. Aqui tem uma... Uma travinha. Eu acho que é só dessa travinha que já abri. Aperta. Uau! Transformers. Uh, Brasil! Olha! Ah, moleque! Deixa eu ver, né? Deixa eu travar. Peraí. Peraí, gente. Gente, ele é muito leve. Não, não tomou. Não foi, não. Peraí. Aqui. Deixa eu travar. Será que ela lê o manual, né? Mas... Ui! Tô apanhada. Deixa eu sentar, né, gente? A pessoa tá velha. Vou botar um pouquinho aqui. Aí, eu acho que encaixa aqui agora. Vocês estão aprendendo junto comigo. Eu acho que encaixa aqui nessa travinha. Ah, sim. Aí, você encaixa aqui. Só de um lado, ó. E ele tá montadinho. É que eu vou mostrar de pertinho, tá? Não se refriam. Assim. Sobe. Se eu vou mostrar mais de perto. Assim. Aí tem... Um negocinho de prender aqui na frente. Assim. Ou assim. Assim. Então, é legal porque você pode... Você quer ajeitar a criança. Ele é flexível, ó. Aí, você prende só de um lado. Coloca o bebê. E prende do outro. Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho. Ó, gente. Este é o carrinho do Arthur. É um carrinho muito compacto, gente. Ele é extremamente compacto. Muito leve. Vocês veem que ele já vem montado. Eu montei com uma mão só. Tá vendo? Ó. Aqui embaixo, ele tem o cestinho, né? Como os carrinhos normais. Pra guardar a bolsinha e tal. Aí, tem que prender tudo aqui. Tá vendo, ó? Porque aí, vem tudo soltinho. A gente tem que prender. Amei essa cor dele. Tá? Eu acho que é bege. Mas eu vou deixar na referência aí pra vocês. Porque ele tá ali, ó. Tá vendo? Na caixa ali, ó. Fechamento ultracompacto. Alça telescópica para transporte. Assento reclinável. Apoio para as pernas ajustável. E barra frontal removível. Então, é isso, ó. Ele não é um carrinho, assim, muito almofadado. Ele tem, tipo, um colchãozinho, sabe? Ele tem dois níveis de altura. O cinto de cinco pontas, ó. Tá vendo? Então, prende no peitinho da criança. Prende na cinturinha. E prende aqui nas partinhas. Ó. Aí, que nem eu mostrei pra vocês. Na hora de abrir, foi só... Prender aqui, né? Aí, aqui, ó. Dessa parte da proteção aqui em cima. Que eu amei essa cor. Eu achei o máximo. Agora, isso aqui... Eu acho... É, daqui de trás. Essa... Essa pecinha que eu já vou mostrar pra vocês. Pra que que serve. Aqui, ele sobe e desce. Tá vendo? Deixa eu ver. Eu tô aprendendo junto com vocês, gente. Então, eu não sei se tem que puxar alguma coisa. Eu sei que ele desce aqui pra baixo. Vamos ver. Tem que ir pra cima e pra baixo. Não sei se aqui ainda vou aprender. Porque eu sei que ele desce e fica aqui embaixo, assim, sabe? Pra criança ficar com a perninha pendurada. Só que eu não sei como faz. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá? Aqui atrás. Vamos virar. Ele é bem simples aqui, ó. Ele é emborrachadinho aqui em cima. Aqui é pra você desmontar. É só apertar aqui, ó. Duas vezes. Já mostro pra vocês depois. Aqui atrás. Dá pra você subir aqui, né? Tá vendo? Pra você ficar olhando a criança. Tem uma proteçãozinha. Não é um grilo. É meu celular apitando. E aí, se você quiser subir aqui, ó. Tá vendo? Pra criança ficar sentadinha. É só você subir. Peraí. Deixa eu segurar aqui. Com uma mão só gravando, ninguém merece, né? Aí, lembra aquelas pecinhas que eu mostrei pra vocês? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Aí, você vai prender nessa outra aqui. E aí, é o segundo nível do carrinho. Que é pra ficar assim, ó. Um pezinho. Pra quando a criança já estiver sentando. E eu achei legal. Ele tem quatro rodinhas, né? Não é aqueles de três. Mas é bem, ó. A rodinha é bem flexível. Ela vira em 360 graus. Gente. O que eu achei do carrinho? Primeiras impressões, tá? Quando o Caio nasceu. Ele tinha aqueles burigoto. Que parecia um avião. Ali tá descendo. Porque eu não prendi. Parecia um avião, sabe? O carrinho do Caio. O da Karina, ela já usou um de uma amiga minha. Que também era todo cheio de frescura. Dessa vez, eu quis algo bem simples mesmo, né? Porque, o que vai acontecer? Não teremos mais filhos. Com fé em Jesus Cristo. Então, eu vou usar isso aqui até quando der. O dia que não usar mais, a gente doa. E não investiu tanto num carrinho de mil, dois mil, três mil. Não tô podendo. E, não sei. Acho que faz o mesmo efeito pra o que eu preciso agora. Tá vendo, ó? Dá pra deixar ele aqui quietinho. É legal você ter um carrinho mais confortável quando o bebê vai dormir dentro, né? Aquelas mamães que deixam o bebê dormir no quarto. E vai... O neném vai dormir no carrinho. A Karina dormiu muito no carrinho no início. Então, é legal ter um mais confortável. Esse aqui vai ser mais pro dia a dia mesmo. Eu quis ele bem pequeno, né? Porque a minha casa, ela é enorme. Vocês sabem, né? Então, tem que ter... Um grilo. Tomara que eu tenha ganhado um prêmio de um milhão de reais ali naquela mensagem. Então, eu quis um carrinho bem pequenininho pra ele ser bem compacto. Aqui em casa, na... Pra gente usar e levar pra onde for, tá? Então, assim, gente. Não é um... Não é uma resenha do carrinho. Porque eu preciso usá-lo ainda pra dizer, olha, ele é tudo isso. Eu realmente... O fator de compra dele foram dois, né? Ele ser um carrinho compacto. Bem compacto pra ser utilizado tanto em casa quanto com um carrinho de passeio. E a montagem e desmontagem dele ser uma coisa bem rápida, bem leve. E aí, eu posso carregar onde estiver. E eu vou mostrar pra vocês como ele é fácil desmontar. Porque eu assisti um vídeo na internet, eu achei bem interessante. E foi um dos diferenciais que eu quis pra comprar aí. Então, eu vou colocar a câmera lá de novo e mostrar pra vocês como que desmonta. Ó, gente. Então, o que que eu vou fazer? Primeira coisa pra desmontar, eu vou destravar aqui, ó. Essa travinha aqui do lado. Deixar ela soltinha. Não pode ter nada no saquinho lá embaixo, né? Naquele saquinho que você põe a bolsa. Aí, o que que você vai fazer? Você vai apertar aqui ao mesmo tempo, tá vendo, ó? Essa bolinha e essa... Esse botãozinho... Vai apertar. Por menos, no vídeo era bem fácil, né? Vamos ver aqui, né? Apoiar aqui. E na teoria, fechar, tá? Não tô conseguindo. Mas é a primeira vez. Vamos ver aqui o que eu tô fazendo de errado. Bom, gente. Acho que agora eu aprendi, ó. Você dá só um planquinho pra frente e ele já fecha, ó. Já fecha. Aí, você vai baixar aqui, ó. Ele fica em pé. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui, ó. Ele vai ficar em pé. Aí, aqui atrás, ó. Você sobe uma alcinha, tipo uma linha de viagem, ó. E aí, você vai levar ele pra onde você quiser. Tá vendo? Que prático, gente. Ó. Tá vendo? Encostou. Aí, você vai abrir de novo. Você só abaixa. Aperta duas vezes. Rapidinho. Vem aqui na... Tá vendo? E tá montado de novo. Muito prático, né? Bom, pessoal. Só abrindo um adendo aqui. Que eu consegui decifrar como que desce essa abinha aqui, né? Pra criança ficar com a perninha pendurada quando ela estiver maior. Aqui ao lado, ó. Tem um botãozinho. Não vai dar pra vocês verem que tá debaixo do paninho. Então. Tá vendo? Faz um crack. Aí, você aperta dos dois lados. Aguenta aí que eu vou voltar aí pra vocês. Ouviram? Aí, você aperta dos dois lados. E desce. Tá? Então, como eu falei pra vocês que eu ia descobrir com calma. É assim que funciona a abinha aqui da frente. Tá vendo? Bom, gente. E é isso. Meu carrinho novo. Do Baby Arthur. Gente, como ele é lindinho. Tô impressionada como ele é lindo. E eu não lembro de cor o preço dele, gente. Mas eu me lembro que no dia. Nós pegamos uma promoção. E assim, foi tipo o papum. Porque no dia seguinte ele já tava no preço normal. Mas se eu não me engano, foi R$370,00. R$9,00. Acho que foi isso. Mas eu já achei dele até por R$600,00, gente. Então, é bom pesquisar. Tá? Por isso que eu vou deixar pra vocês o nomezinho dele aí. Só uma coisa que eu não aprendi ainda. Mexi aqui. Eu sei que ele desce. Mas eu vou ver direitinho com calma. Porque a pessoa é muito fina, né? Aí vai fazer bagaceira. Vai quebrar tudo. Mas vocês vão ver muito. Ai. Esse carrinho uso. Olha. Ó. Ser humano, ó. Aí já fica pontudo aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Vocês tão vendo ele aí, ó? Olha isso. Tá vendo, gente? Alguma coisa dele aqui. Ou... A cabeça não é. Ou é a bunda. Alguma coisa deste sermaninho aqui. E eu tô muito feliz. Muito grata a Deus por ter conseguido... Comprar esse carrinho. Ai, Deus prepara tudo, gente. Deus prepara tudo. Eu já falei isso pra vocês várias vezes. Vou falar 10 mil vezes. Porque eu e o Cleiton, a gente não é nada. Né? Sem Deus a gente não é nada. E Deus vai preparando, preparando. A gente nem esperava. A gente já tava muito grato pelo carrinho que a gente ganhou da Bianca. Inclusive, eu vou deixar aqui o Instagram dela pra vocês. Pra vocês seguirem lá. É um Instagram de maternidade maravilhoso. Gente, pensa numa mãe realmente dedicada aos filhos. É a Bianca. Então, eu vou deixar aqui o Instagram dela pra vocês. Pra vocês acompanharem lá prestigiar ela. E a gente tava muito grato, né? Pelo carrinho que ela nos ofereceu. Mas Deus preparou esse aqui. Então, a gente é grato por tudo que Deus quiser fazer. Seja aquele ou seja esse. Eis-nos aqui, né? Então, a gente tá muito feliz. E muito grato, Bi. Seria eternamente grato a você. E... Vamos que vamos, né, gente? Vivendo e vivendo. Eu vou encerrar esse vlog agora. Porque... Sinceramente... Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar um cochilo. Porque a noite eu vou arrumar as madeixas. Porque amanhã eu tenho um casamento pra ir. Se eu conseguir gravar, eu gravo pra vocês. Faço um outro vlog lá do casamento. Mas é isso que eu vou fazer hoje. Eu vou tirar um cochilo até a hora do Cleide chegar. E a hora que ele chegar, eu vou lavar meus cabelos, secar. Pra poder só a minha cabeleireira passar uma chapinha nesse cabelo. Pra ficar, tchan, pra amanhã, né? Aí eu vou ver se eu faço as minhas unhas. E é isso. Qual que é a atualização, gente? Provavelmente vai acontecer lá no meu Instagram. Então, acompanha lá no Instagram. Porque lá antes de acontecer aqui no canal, tudo acontece lá. Tá? Então, eu já vou adiantando. Inclusive, já postei até a fotinha do Arthur lá. Então, todo mundo que me segue lá, já sabe. Quanto ele tá pesando. A carinha dele é tão buchuchudo, gente. É uma pena que não nasce, né? Do jeito que aparece no 3D. Mas tá ótimo, né? O importante é vir com muita saúde. Eu tenho certeza que ele vai vir em nome de Jesus. Certo? Vou encerrando por aqui. Se inscreve no canal, amiga. Porque eu acho que o próximo vídeo, se Deus quiser, vai ser a malinha dele. Eu ia também, nesse vídeo, fazer as lembrancinhas de maternidade dele, né? Mas eu não esperava que eu fosse... Eu saí do médico e depois eu tive outro compromisso. No fim, acabei chegando. Agora já são quase 4 horas da tarde. E eu quero dar uma descansada antes de arrumar esse cabelo. Então, vai ter ainda vídeo de eu ajeitando as lembrancinhas dele. A malinha dele, a minha mala. O tour do cantinho dele, que já chegou tudo. Tá tudo pronto. Então, fica aqui com a gente. E não perde mais nada, tá bom? Ah, e não esquece o like do amor, que é muito importante pro YouTube entender que você gosta desse canal. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí